Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim mostrar aqui pra vocês como eu preparo a minha pele com os produtos da IES. Ainda não tenho todos os produtos, ainda tá me faltando o pó compacto, mas eu acabei de comprar o corretivo HD, que já tinha bastante tempo a base, que tá acabando, e o primer. Então, eu quis fazer um videozinho pra mostrar pra vocês o efeito, como é que fica, falar o que eu acho. Especialmente a base, é um produto que, das minhas bases, ela tá entre as minhas preferidas, porque ela tem um bom preço, ela tem um ótimo acabamento, uma cobertura média, mas bem sequinha, sabe? Então, é bem dito que eu gosto. Até, eu sempre falo que parece muito com a minha base da Mary Kay, assim, é uma das que tá mais perto, e pra mim o acabamento da base da Mary Kay é perfeito. Então, eu queria mostrar pra vocês como é que fica na pele, tá? Então, eu usei pra preparar, eu limpei a pele com o 3 em 1, o maquilante, o primer, usei a base, usei o corretivo HD, usei esse blush, que é o coral, tá? E esse aqui não vai aparecer no vídeo, porque eu usei depois que eu finalizei a maquiagem, mas eu já usei o iluminador novo, que é o HD Fashion, esse aqui é o HD Light, é o Fashion Light, desculpa, é o da linha Makeup também, que é novo, eu não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo, que a minha câmera não pega muito bem, mas ele é muito lindo, depois eu falo mais com vocês sobre ele, mas agora o vídeo é pra mostrar como eu preparei a pele, então se você quiser saber como é que ficou a minha pele, qual é o efeito desses produtos, continue assistindo, tá bom? Até logo, beijo, tchau! Bom gente, então vamos começar, vou preparar minha pele com alguns produtos Yes, vou botar essa tiarinha pra ficar mais fácil, minha pele ela tá limpa, e eu passei hidratante, e passei também hidratante na área dos olhos, já passei alguns minutos pra poder a pele dar uma absorvida, eu tenho usado sempre esse maquilante 3 em 1 da Yes, eu gosto de usar ele justamente pra preparar minha pele pra maquiagem, aqui diz que ele limpa, tonifica e hidrata, então eu passo ele com algodãozinho, principalmente de manhã, e passo e depois passo hidratante normalmente, apesar que aqui diz que hidrata, mas prefiro usar um hidratante, então eu sempre preparo com esse produto, tá? Bom, então agora eu vou passar o primer facial da linha HD, Makeup HD, ele é um creminho, branquinho, olha, consistente, então eu espalho, eu vou tá olhando pra cá por causa do espelho, tá gente? E aí eu espalho, e aplico em todo o rosto, tá? Então ele já, ele dá uma matificada e já dá uma reduzida nos poros. Como eu não tenho muito poro aberto, tem um pouquinho aqui, mas não é nada muito exagerado, então é um pouquinho difícil de notar essa diferença, tá? Mas com relação à oleosidade, à matificada que dá na pele, isso dá pra notar claramente. E aí eu vou pra base HD, a minha já tá acabando, eu já falei em alguns vídeos dessa base, e aí esse mês eu usei bastante, e a minha cor é a beige escura, não sei se vai dar... não dá pra ver, mas é beige escura, acredito em rim, e das bases que eu tenho, acho que é das que mais se aproximam com a minha base da Mary Kay, vocês sabem que eu gosto muito da base da Mary Kay, então, deixa eu tirar um pouco aqui a umidade do meu olho, então porque ela, o tom fica muito bom na minha pele, ela cobre bem, ela tem um acabamento matificado, eu gosto bastante, tá? Eu vou aplicar com o meu F80 da Sigma, eu vou pôr, gente, direto no pincel, tá? Olha, geralmente eu uso ou uma plaquinha de vidro, ou uma plaquinha de isopor que eu uso pra isso, tem gente que costuma colocar na mão e pegar com pincel, mas eu já vou resumir, vou aplicar primeiro de um lado, como eu costumo fazer toda vez que eu faço aplicação de base, pra vocês verem o efeito que ela dá e a diferença, tá? Ela é muito fácil de aplicar, então, muito fácil de espalhar, então, assim, com qualquer meio que você usar, aplicar ela com os dedos, com a esponjinha, ela vai ficar boa, tá? Olha, faço em todo o rosto, cuidado aqui com a raiz, quando vocês forem aplicar, e aqui embaixo, eu não gosto de descer no pescoço, tá, gente? Olha lá, já deu pra ver a diferença de um lado pro outro, tá? Eu gosto da cobertura dela, é média, mas você pode aplicar uma quantidade maior, ó, peguei mais um pouquinho, tô aplicando de pouquinho, pra vocês poderem ver bem como é que ela funciona e pra eu não exagerar, tá? Vou aplicar mais um pouquinho desse lado, mais uma camadinha, normalmente, quando eu tô aplicando ela, eu faço isso num processo só, já ponho uma boa quantidade no pincel, eu gosto de pele bem coberta, tá? Olha, ela já vai ficando praticamente seca, olha como ela já cobriu bem a olheira, vocês sabem que eu tenho muita olheira, agora eu vou acabar usando o outro lado também, ó, realmente ela já tá acabando, vou aplicar mais um pouquinho, e eu sempre aplico com o pincel, gente, porque eu gosto, eu não gosto de aplicar com a mão, algumas coisas eu aplico, às vezes eu até aplico, mas eu sempre prefiro usar o pincel, eu acho que dá um acabamento bom, e eu evito que tá sujando a minha mão, eu não gosto muito de sujar a minha mão, eu sei que é bobeira, mas eu não gosto muito, peguei mais um pouquinho, eu gosto muito dessa base, gente, acho que vale a pena ter, ela tem um preço bom, pela qualidade dela, eu sei que gosta de pele, um bom acabamento, sabe, sem ficar pesada, e com acabamento sequinho, você pode usar essa base, tá? Então é isso, a aplicação da base, ela vai secar super rápido, e aí, eu vou usar o corretivo da mesma linha HD, tá? Da linha Makeup, que é na cor escuro, bege escuro, tá? É a cor mais escura que tem. Inclusive, eu acho que esse é o maior pecado da da Yes, tanto a minha base, quanto o meu corretivo, é o mais escuro que tem, e eu acho isso um absurdo, porque e as outras meninas como ficam, né? Gente, eu sou exagerada pra ficar corretivo, cadê? Eu vou espalhar com esse meu pincel, da Prada, esse aqui é da Prada, mas é o da Prada ou da Beliz, agora os novos são Beliz, né? Porque eu acho que ele dá um acabamento perfeito, e tô voltando a falar da cor, é uma pena que não tenham mais cores pras meninas de pele mais escura, tá? Esse corretivo, gente, eu ainda não tinha usado, ele é novo, acabei de receber, mas eu já usei ele uma vez, e foi uma surpresa boa, tá? Eu gostei da cor, a cobertura dele eu achei média, só que eu achei que ele fica bem sequinho, e eu achei que ele fixa bem na pele, uma coisa que é super legal, ao meu ver, é fixação, porque eu acho um saco ter que ficar é... e olha, com toda essa minha área dos olhos é escura, eu aplico em toda a área. Por ele ser sequinho, gente, é legal você estar com essa região bem hidratada, tá? Se você tem a pele mais seca nessa área, legal estar bem hidratada. Eu exagero mesmo, gente, no corretivo, eu não tô nem aí. Outra coisa que eu notei nesse corretivo, é que por ele ser sequinho e fixar bem, ele não acumula, tá? Foi uma surpresa boa, porque eu não esperava que esse corretivo fosse bom desse jeito, não. A única coisa que eu acho é que ele poderia ter uma cobertura um pouco maior, eu não precisaria passar tantas camadas, tá? Eu gosto muito de aplicar com o pincel, porque ele não deixa acúmulo. Você pode aplicar várias camadas, uma certa quantidade, mas ele tira o excesso, então, não vai ficar muito acumulado o seu corretivo. E aí, o que vocês acharam, meninas? Eu não tenho ainda o pó HD da Yes, então, eu optei por usar e como essa base já é bem sequinha, ela não necessita tanto de um pó matificante e é da cor da minha pele, então, sabe, ela fica bonita, nem precisaria de pó, mas eu gosto de pó. Então, eu vou usar esse pó transformador da HD da Abelha Rainha, tá? Vou nessa linha do HD, aí, esse pó é um pó muito fininho, dá um acabamento bem bonito. Então, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu faço sempre quando eu preparo a minha maquiagem. Vocês viram? Eu ponho bastante corretivo aqui em cima pra igualar. Então, pra não acumular, eu pego uma esponjinha dessa e aí eu pego um pouco do pó que eu tô usando na esponjinha, eu peguei até um pouco de mais, vou tirar o excesso na minha mão. E aí, aqui, ó, eu passo caprichado o pó. Passo no capricho mesmo, ó. Isso não vai deixar o corretivo acumular e até me ajuda na hora que eu passo a minha sombra, tá? É bem legal. Então, é assim que eu faço todo dia, ó. Passo bastante pó na pálpebra. Ó. Ó, aqui tá borrando porque eu tô lacrimejando, ó. Tá? Eu lacrimejo muito, gente. Bom, e agora eu vou passar um pouquinho de pó no meu rosto. então, ó, eu pego um pouquinho do pó que tá na tampinha, vou pegar aqui com esse caboquinho e vou passar um pouquinho de pó no meu rosto. principalmente aqui na área do nariz, acho que é mais oleoso, mais rápido, tá? Agora eu vou arrumar minha sobrancelha, vou preencher ela com lápis de sobrancelha da Yes, que é esse aqui, que ele é universal, tá? Ele já vem com a escovinha na ponta. Então, vamos lá. Tinha muita curiosidade de testar esse lápis, deixa que eu venha aqui a Alvia mostrando. E aí vocês vão ver agora o resultado, tá? Tá? Olha lá, ele esfuma, então ele não deixa muito pesada a sobrancelha. Agora do outro lado. Eu não faço questão que minha sobrancelha tenha um desenho muito, sabe? Quadradão, assim, tá? Sei lá. E às vezes eu acerto a mão, ela fica melhor, tem vezes que não fica tão boa. Mas eu não ligo que ela tenha uma aparência mais natural. Mas vamos ver, né? Também eu sei que eu tô precisando ir num design. Vamos ver se eu tomo coragem e vou. então é isso. Vou ver se eu passo um blushzinho, cadê meu blush? Essa também. Eu vou usar o mesmo blush da linha Makeup. Esse daqui é o coral. É o pincel. Vou usar esse pincelzinho aqui da Avon mesmo. Olha, gente, muito lindo esse blush. Tem um brilhozinho por aqui. Bem lindo esse blush. Usei bastante também esse mês. Ah, ele tá nos favoritos. Eu usei muito. Ele fixa, eu fico o dia inteiro. Então é isso, meninas, minha preparação de pele com os produtos da ESS. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem qualquer um deles, é só me mandar um e-mail. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. Tá bom? Acho que vale a pena testar. Eu gostei bastante. Acho que vocês vão gostar também. Obrigada por assistir o vídeo. Até um beijo. Até um beijo. Até o próximo. Um beijo. Tchau. Tchau.